imagem, só um pouco. Este livro, na verdade, teve vários títulos. A primeira vez que eu peguei este livro, portanto em 2018 ainda, comecei a escrever este livro em 2018, o título que tinha pensado era Os Bastidores das Decisões, porque era um livro em que eu queria de facto estar a levar as pessoas por trás da cortina de muitas coisas que vêm a acontecer e decisões que vêm a ser tomadas, quer da minha vida pessoal e da minha história profissional, quer ligadas à política, ao desporto, à cultura, e eu tenho este fascínio por quando vejo as coisas a acontecer, tentar interpretá-las e tentar perceber o que é que vai na mente das pessoas que estão a fazer o que estão a fazer. Depois, eu passei este título para Letizier, e era a subtil leveza de ser selvagem, algo assim. Já agora, se me permites, que também coloco aqui a imagem do Letizier, para quem não conhece, grande jogador de futebol dos anos 90, jogou no Southampton, jogador inglês, que romanticamente era um jogador moderno, portanto relativamente recente, mas que passou toda a vida num só clube. E era um clube fraco, era um clube médio, era um clube que não era nada de especial, e teve oportunidades para brilhar muito mais, para crescer muito mais, mas ele não quis. A ele bastava-lhe ser feliz, bastava-lhe jogar futebol, pela paixão. Ele não jogava futebol para ser o melhor, apesar de ter toda a capacidade técnica para ser um dos melhores do mundo, ele nunca quis fazer do futebol a sua profissão. Ele sempre quis manter o futebol como paixão. E então, passou depois o título para Letizier. E era, de facto, este o título que tinha pensado até o final do ano passado, 2019. O livro avançou nesse sentido, que era um bocado o meu reencontro, tal como eu dizia antes, com a essência da escrita. Eu estava a fazer neste livro este exercício de voltar a 1999 e voltar a sentir aquilo que senti nos primeiros anos e nos primeiros textos, que é a pureza, a inocência, o escrever só por escrever e só por amar a literatura. Depois, este ano, faleceu Kobe Bryant no princípio do ano, em janeiro, logo mesmo no arranco deste ano. Era quase um pronúncio de um ano louco que viríamos a ter pela frente. E quando faleceu o Kobe Bryant, que já estava muito presente na obra, porque o Kobe Bryant tem uma frase fantástica que dizia que o desporto é uma das melhores metáforas da vida. E concordo absolutamente com essa frase. E por isso é que muitas destas decisões que eu analiso são ligadas ao desporto. Porque no desporto vês pessoas a tomar, a fazer escolhas e decisões em momentos, em real time, em tempo real, e sob pressão. E então é um dos melhores ecossistemas para perceberes a mente das pessoas. E quando isto acontece, eu automaticamente senti que o Kobe Bryant passaria a ter um destaque maior na obra, porque tem um destaque muito grande na minha vida e na minha forma de ser, principalmente hoje. E o Kobe Bryant teve uma carreira de 20 anos. Eu estou a celebrar 20 anos de escrita. Então temos aqui o primeiro código que casa o 2020. E o Kobe Bryant teve a carreira dividida por dois números. Ele usou na primeira metade, quando entrou na NBA, o número 8. Ele entrou na liga com 17 anos. E era um fenómeno físico. Era um prodígio físico. Era um jogador atlético. Saltavam muito. Corria muito. E era muito força, energia, saltos, elevação, graciosidade. E o Kobe Bryant, na segunda metade da carreira, era o Kobe Bryant cérebro. Era o Mamba Mentality. Era o cerebral. Era o Kobe Bryant que sabia ler o jogo dois, três passos antes de todos os outros jogadores em campo. Já não tinha as habilidades físicas que tinha no início, mas não precisava delas para dominar o jogo.